Muito bem, dona Mária, agora a gente vai dar um pulo até Campo Grande, isso, vamos direto lá para Campo Grande com o repórter Gerson Vassoff, que inclusive está acompanhando uma operação do Batalhão de Choque que foi deflagrado para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É isso mesmo, Gerson? Bom dia. Isso mesmo, Isael. Bom dia para você, para todos aí em Três Lagoas também. Mais uma manhã gelada aqui em Campo Grande, falando sobre essa operação que eu estou acompanhando. Agora pela manhã nós tivemos uma coletiva de imprensa aqui na sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar aqui de Campo Grande. Quais foram as informações passadas? Bom, nós estamos no Maio Laranja, esse mês aí de conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao abuso sexual. E nós temos aí mais uma fase dessa operação sendo realizada pelos policiais. Os policiais militares aqui de Campo Grande já estão ao longo desse mês realizando aí diversas prisões aqui em Mato Grosso do Sul de criminosos, de autores de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E nós tivemos então uma coletiva no Batalhão de Choque, porque o Batalhão de Choque ele ficou com alguns dos criminosos com os crimes aí mais severos. Alguns atores que tiveram esses crimes mais severos, crimes de abuso sexual contra crianças muito pequenas, estupros que levaram à morte dessas vítimas. Então esses criminosos com os crimes aí mais severos ficaram por responsabilidade da Polícia Militar do Choque. E ela então, e a Polícia Militar então hoje informou pra nós que retirou de circulação aqui de Campo Grande e também de Mato Grosso do Sul, nesta última fase, ou seja, nessa última semana, aí 10 pessoas. Então 10 criminosos foram presos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Quem trouxe essas informações pra nós foi o comandante do Batalhão de Choque, o Tenente Coronel Rocha. Ele disse então que 10 criminosos foram tirados de circulação em Mato Grosso do Sul. Deles aí, tem idades diversas esses criminosos aí. O mais novo entre eles tinha 17 anos, o mais velho tinha 56 anos e sempre com, como eu disse, com crimes aí muito graves, né? Algumas crianças, alguns desses criminosos tinham feito aí o abuso sexual, o estupro de crianças de 5, de 8, de 12 anos. Então são aí crimes realmente muito repugnantes e esses criminosos então foram retirados de circulação. Tudo isso faz parte então deste Maio Laranja que nós estamos. Essa Operação Artemis da Polícia Militar do Choque faz parte da Operação Caminhos Seguros, que foi deflagrada nesse mês pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, aí junto a outros órgãos e entidades também. E aí tem então como objetivo reprimir esses crimes e cada vez mais prender esses tipos de criminosos aqui no Estado. Ao todo, por enquanto, em Campo Grande foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela vara especializada em crimes contra criança e adolescente, além de prisões realizadas em diversas localidades e entre essas prisões, as 10 que eu trouxe para vocês hoje, essas realizadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Israel.